Música Meu filho nasceu normal, tranquilo, até um ano ele não tinha problema de saúde. A partir de um ano, ele desenvolveu o organismo dele, ele não produzia anticorpos, ele produzia alergia. E daí eu procurei os médicos, fui aqui na região, não consegui descobrir o que ele tinha. Fui para Goiânia, em Goiânia os médicos descobriram que ele, o organismo produzia alergia e não anticorpos, mas ele não reagia ao remédio, ele já estava com um ano e meio e ele não conseguia reagir. Fui diante do altar do Senhor e entreguei, falei mesmo assim, como se estivesse conversando com o Divino Pai Eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chamei Nossa Senhora para ficar comigo, para me ajudar. E daí entreguei ele, se fosse para ele ficar bom, que o Senhor conduzisse, o Divino Pai Eterno conduzisse a saúde dele. A partir daquele dia ele não desmaiou mais, ele começou a reagir, o tratamento continuou, continuei com o tratamento, o tratamento reagiu e ele nunca mais desmaiou até hoje. Hoje ele já tem 19 anos, é uma pessoa saudável e eu continuo pedindo sempre ao Divino Pai Eterno, que continue intercedendo na vida dele, como intercedeu naquele dia, na minha vida, nos nossos negócios, tudo o que vamos fazer. Divino Pai Eterno é na nossa frente. Amém.